O pai fica atrás Olha o gatinho Aí Eu arraqueei meu cavalo Quando tava escurecendo Pagou pra uma moreninha Da banda do Rio Pequeno Eu cheguei na casa dela Meia noite mais ou menos Ela tava me zerando Na hora que nós fazemos Os seus cabelos Sobre a paz Moia de hoje Que eu teremos Foi chegando perto dela Um beijo de amor Troquemos Eu te amo moreninha Desde quando conhecemos Mas disse que amos Não mata De paz se eu Tu morremos Pois mais eu tenho penando No mundo eu ando sofrendo Dormindo eu variava No sonho Eu tava te vendo Eu pude lá na garupa Sorrindo ela Foi dizendo Mas que cavalo Sou lindo Que a ferragem Vai batendo Este é meu banho Soltado Já sabe o que está fazendo O manho O manho Estava revulso No freio Estava mordendo Mas ele está adivinhando Que vai pousar Nos veremos Ela perguntou Destino Eu já fui escarecendo Nós vamos Pra Mato Grosso Ninguém mais Fica sabendo Vamos Gozar Nosso amor Que há tempo Nós Vem Sofremos O óleo Dela Encheu D'água Despide O cavó Estremendo Adeus Casar Do meu Pai Adeus airflow Do meu Pique Do meu Pique Tendo Coif E vamos Em Muito Em Em Agora!